Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para mostrar a minha parafusadeira, já estou com ela há mais de um ano e estou devendo um vídeo sobre ela aqui, como tem pouco conteúdo aqui no YouTube, quando eu fui procurar essa máquina, só achei um conteúdo em português, português Brasil, o resto do conteúdo foi tudo conteúdo gringo, e aí eu vou deixar aqui a minha opinião de usuário, de dono, não vou fazer assim, não vou testar ela furando, parafusando, se alguém quiser ver ela nesse teste, tem um canal que eu sempre recomendo, não tenho nada a ver com ele, nem conheço, mas eu acho legal os vídeos dele, é do Ferramentas em Ação, vocês devem já conhecer aí, e vamos lá. Tempo falar dessa máquina aqui, eu costumo dizer que eu não defendo marca, eu defendo coisa boa, coisa que eu gosto, isso aqui, pensa numa parafusadeira boa, é isso aqui, quando eu comprei essa parafusadeira, eu estava precisando de uma parafusadeira leve, compacta e forte, cheguei nessa aqui, bom vamos lá, leve ela não é, ela é um pouco pesadinha, mas nada que incomoda, mais forte, é, muito forte, essa aqui é bruta, vamos lá, ela vem com um mandril de aço, em aço, de meia polegada, é muito bom, ela vem com controle de torque aqui, que vai até, o pessoal fala até 16, mas não é, até 17, porque aqui funciona também, aí aqui tem furadeira, e martelete com impacto, vamos lá, o que eu gostei, o que eu não gostei, coisa que eu não gostei, esse controle de torque aqui, ele, ele é eletrônico, possa ser que para muitos, não, a pessoa já usa a primeira vez, já gosta até mais do que aquele outro antigo lá, que é, aquele comum lá, que é mecânico, né, como é que funciona isso daqui, quando você, quando ele chega no limite, que você determinou aqui, 8, ou 6, ou 7, ele corta, ele tem um corte do motor, ele não fica estalando, entendeu, igual aquele normal, ele dá um corte no motor e pronto, é ruim, não, só eu que não me acostumei com isso mesmo, eu ouvi vários gringos dizendo a mesma coisa também, mas, não determina a compra, entendeu, olha só, vamos ver aqui, ela tem de 0, ela tem 0 a 450 RPM, no 1, né, na velocidade 1, no 2 ali, que está ali, ela tem 1.700 RPM, que é muito bom, é uma velocidade boa, vamos lá, é, bateria, gente, essa bateria aqui é muito show, essa bateria aqui, de 6A, ela tem muita autonomia, muita autonomia, é, eu tenho umas duas baterias aqui, ó, de 2A, essas aqui, eu achei que, não vale, eu não recomendaria isso daqui, é, é melhor juntar as duas e comprar uma de 4, eu, eu, se eu tivesse esse conhecimento na época, eu teria feito isso, mas eu comprei essas duas primeiro, a autonomia eu achei pouca, dá para trabalhar? Dá, mas eu achei pouca, e aí eu comprei esse aqui, ó, de 6, aqui sim, aqui dá para você trabalhar aí, até dizer chega, e para vocês terem uma ideia, eu trabalhei outro dia montando armário, eu fui com a, com a carga, aqui ela está cheia, eu fui com a carga com duas bolinhas aqui acesas, eu trabalhei dois dias montando armário, voltei com uma bolinha acesa ainda, só pagou uma, dois dias montando armário, claro, né, você não fica o dia todo parafusando, né, nem furando, você está montando armário, às vezes armário dá algum problema, você vai passar plana, enfim, aquela coisa toda, mas eu, é, eu trabalhei os dois dias que eu trabalhei, trabalhei com meia carga e ela não esgotou, são ruins? Não, não são ruins, mas eu acho pouco a autonomia, o carregador é bom, ah, um detalhe, falar sobre garantia, tem muita gente que tem dúvida sobre garantia, uma dessas baterias, eu comprei essa máquina avulso, tá gente, eu comprei cada um avulso no mercado livre, e vou falar, e não recomendo vocês fazerem isso, e vou dizer porquê, uma dessas baterias veio com defeito, ela carregava cerca de 70% só, a última bolinha não acendia, e ela se carregava muito rápido, minha esposa entrou em contato com assistência técnica, assistência técnica botou maior dificuldade, maior dificuldade que vocês possam imaginar, não consegui nada com eles, minha esposa ligou direto para Milwaukee, acho que fica lá em Santa Catarina, sei lá, lá do lado do sul, atenderam muito, muito, muito bem, aí quando eles pediram a nota fiscal, eles deram a resposta o seguinte, falaram, olha, vocês compraram a máquina num revendedor que não está autorizado a vender a marca, então nós não cobrimos garantia desse pessoal, não, olha, eu fiquei muito chateado, muito chateado mesmo, aí minha esposa insistiu, insistiu com eles, eles mandaram o código, né, daquele lá de correio lá, minha esposa foi, mandou para eles a bateria, por muita insistência a mandou, uma semana depois a bateria estava de volta, aí eles mandaram um laudo, que eu não estou aqui, o laudo está lá no meu trabalho, onde dizia que tinha sido feito um reset na máquina, a bateria veio muito bem embalada numa caixinha com o nome Mimewalker, para tudo quanto é lado, assim na fita, assim e tal, muito bem embalada, e com o laudo dizendo que tinha sido feito um reset. Tá, carreguei, comecei a trabalhar, tudo certo, tranquilo, não estava mais com 70% só de carga, aí, eu tinha escrito aqui, ó, veio sem o escrito no meu nome ali, minhas iniciais ali, eu já achei estranho, falei, olha, eles apagaram o meu nome que tinha ali, que isso aqui está escrito com aquela canetinha que vem da Mimewalk mesmo, isso é difícil de sair daqui, ó, e aí eu achei estranho, eu falei, olha, eles apagaram o meu nome que tinha ali na bateria, eu tinha uma foto, justamente dessa parte aqui, assim, ó, da bateria que foi para eles, eu tirei uma foto, quando eu fui comparar, essa numeração aqui não bati, ó, então eu descobri que eles mandaram outra bateria, uma nova, eu só não entendi porque eles falaram que foi feito um reset da bateria, mas mandaram uma nova, é nova a bateria, não é mesmo, porque isso aqui não é, a numeração não é a mesma, a outra tem uma foto aqui no meu celular, e está funcionando tranquilo até hoje, está igualzinho a outra, não tem problema nenhum, todas as duas, ok, então, o que eu digo para vocês, antes de vocês comprarem essa marca, comprem num revendedor de confiança, eu indico para vocês aonde, loja do mecânico, porque loja do mecânico, se você for olhar no mercado livre, está lá, três meses de garantia, quando você vai na loja do mecânico, está lá um ano de garantia, e loja do mecânico, eles atendem lá, a Milwaukee atende, porque quando veio a bateria, dentro do embalado assim, tinha algumas coisas assim, já de papelada de loja do mecânico, entendeu, então alguma coisa já tinha ido para lá da loja do mecânico, enfim, está aí gente, eu gostei muito da paravusadeira, é uma máquina muito boa, é aquela máquina que você olha, só de você olhar, você diz, isso aqui é coisa boa, e está aí, eu fiz essa caixinha aqui, isso aqui eu peguei uma caixa de uma tico-tico aqui do meu serviço aqui, que estragou, aí eu coloquei isso daqui, peguei as máquinas e coloquei em cima do MDF, risquei, cortei com a tico-tico, lixei direitinho, pintei, coloquei aí, e aí eu acomodo todas elas aqui, fiz o corte certinho aqui, aqui tem uma furadeira na maqueta que eu uso, que também está aqui em função para a fusadeira, aqui, esse aqui tem um controle, esse aqui tem um controle mecânico, os fios acomodam aqui, o carregador aqui, os fios ficam abaixo dele, fica certinho, é isso aí pessoal, se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar que eu vou responder, aqui é uma opinião de dono, de usuário, de um profissional que trabalha com a máquina, se vocês quiserem ver teste, furação, vai lá no canal do Ferramentas em Ação, nem conheço ele, pessoalmente, mas eu indico ele, porque os testes dele são bons, e ele ganha para isso, eu não ganho para isso, nem pretendo, não pretendo ganhar inscrito, nem like, nem nada disso não, só estou aqui mesmo, só para compartilhar um pouco minha experiência com vocês, valeu?